Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação Pastor Valdeci Júnior Nimrod, um personagem bíblico, ele havia construído uma cidade que havia culminado na apostasia da Torre de Babel E que desde então passara a significar grande confusão, apostasia, arrogância, confusão e tentativa de salvação baseada nos falíveis esforços humanos Depois tivemos o antigo reino da Babilônia com um culto pagão de mistério com o número 6, que foi inimigo do povo de Deus No Apocalipse a palavra Babilônia aparece seis vezes Tudo que é falsa doutrina e falsa religião faz parte dessa Babilônia apóstata Logo, é possível perceber que as nações e até mesmo muitas igrejas estão embriagadas com o que podemos chamar de vinho intoxicante de Babilônia Porém, do mesmo jeito que os antigos Babilônios enfurecidos pelos seus ídolos desafiaram a Deus e foram derrotados Da mesma forma, a Babilônia moderna enfrentará a condenação A antiga Babilônia poderia ter sido curada, mas infelizmente recusou a verdade de Deus Semelhantemente, a Babilônia moderna também está rejeitando o conselho divino Quando Babilônia desprezou a palavra de Deus, ela se tornou na realidade morada dos demônios Cada falsa doutrina encontrada na antiga Babilônia com todos os seus males pode ser encontrada na moderna Babilônia Uma vez que Babilônia está condenada, Deus está chamando o povo que queira pertencer a Ele Para que se separe dela, saia dela, vocês povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados Com todo carinho, meu querido amigo ouvinte, faça parte do povo de Deus Saia da Babilônia, é o convite que está em Apocalipse capítulo 18 Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior